Eu quero dar as palmas ao vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, por esta iniciativa desse projeto que tem como objetivo salvar vidas, fazer com que a gente desenvolva meios para que as mães não sejam convencidas a assassinar seus próprios filhos. O vereador Alexandre Aleluia foi ao Twitter nesta quinta-feira e anunciou que ingressou com um projeto de lei na Câmara Municipal de Salvador que visa priorizar a marcação de exames para mulheres vítimas de abuso sexual e para seus bebês. E ele ele tuitou o seguinte, abre aspas, o projeto também prevê que no caso da decisão pelo aborto o médico responsável deverá oferecer uma ultrassonografia. Fecha aspas, parlamentares que entregam movimentos provida entendem que a apresentação de um ultrassom do bebê induz as mães a desistirem do aborto mesmo em caso de violência sexual. Porque gente, ali não é um amontoado de células, não é um feto, é um ser humano. E no momento em que a mãe decide fazer o aborto, ela está assassinando o seu próprio filho. Então essa iniciativa do vereador Alexandre Aleluia é uma excelente iniciativa que visa lutar pela vida em um mundo decadente que só propaga a morte. Então parabéns vereador, as palmas aqui por esse projeto incrível e torcemos pela sua aprovação na Câmara Municipal de Salvador. Legenda Adriana Zanotto